Ah, Thiago, eu não sei nada de teclado. Você acha que eu, começando do zero, eu vou conseguir destravar? Gente boa, presta atenção aí no Salomão, que estava assim como você, um aluno meu, que participou da mentoria raiz, aprendeu passo a passo para ter resultados de um ano de estudos em apenas três meses e hoje ele está arregaçando no teclado. Ele não sabia nada. Mal, mal, tecla branca e tecla preta. Essas não foram as minhas palavras, foram as palavras dele. Confere só. Antes do Mentoria Raiz, eu não sabia nada. Mal, mal, apertar as teclas do teclado. E não tinha domínio nenhum. Eu comecei do zero, aprendendo a digitação, fazer os primeiros acordes e foi algo extraordinário, que cada dia eu fico encantado como é que a metodologia é perfeita para quem vai começar do zero e também para aqueles que já têm conhecimento. Com pouco mais de um mês, eu já estou conseguindo fazer todos os acordes, fazer arranjos, fazer dedilhados, fazer ritmos. Muito satisfeito, estou indo além da minha expectativa e a minha meta é de que no máximo daqui a 30 dias eu já esteja tocando as primeiras músicas na minha igreja. Ainda que eu queria ouvir, faz meu coração ouvir o que eu fiz. Ainda que eu queria ouvir o que eu fiz. Se você quer saber como que esse aluno conseguiu esse tipo de resultado e como que você também pode destravar esses resultados no teclado, comenta aqui embaixo a palavra maratona, porque nesse mês eu vou fazer um evento chamado Maratona Teclado 1 em 3 e esse evento é 100% online gratuito. Eu vou te apresentar exatamente o passo a passo para você tocar teclado na igreja também com resultados de um ano de estudos em apenas 3 meses. Comenta aqui embaixo maratona para você poder receber o link para se inscrever nesse evento. Maratona Teclado 1 em 3